Aquele moço. Já não é moço, né? Ainda é moço. Já é tio, né? Aquele tio. Aquele tio. Anselmo. Mas quem? Aí eu não sei medo. Aí eu não sei medo. Brutal, aquela cota. Eu não sei medo, mas quem? Aí eu não sei o Araújo, né? É maior, não estamos a falar melhor, é maior. É o Araújo. Já é moleque? A hitmaker. Na nova geração, Gerilson. Gerilson? Ainda considera a Gerilson nova geração? Sim. Ainda considerou? Ainda é miúdo. Agora, ainda é frosquinho no mercado, ainda tem muito pra cantar. Muito pra cantar. Até chegar no patamar da Iola do Anselmo, ainda tem muito pra cantar. Muito, tá vendo? Muito. Pra mim é nova geração, sempre é nova geração. Olha, uma curiosidade, uma pergunta que surgiu do nada. Pra ti, o que é que tem acontecido com o Reolando? Por que que ele desceu? Resultado. Reolando? Não sei, meu irmão. Não sei, eu não vou te falar. Não sei, só lamento, grande talento. Só lamento, grande talento. O Reolando, tipo, não era pra descer em nenhum momento. É, pra acaso ele tava, tava vivendo. Não sei, não sei dele. Não sou Reolando, Claudio Félix que ele baixou. Tão talentos. Será que essa escritura tem me matado os artistas? Se eu me matar, eu não entrei lá, mas morri. Imagina que tão lá. Olha, uma outra conversa. Será que tem me matado? O Landique também entrou na sua aula, quase sumiu. O que tinha mais impacto? Meu irmão, não sei nada dele, é? Coitados. Será que ela mata alguém? Eu só entrei. Óbvio, eu só entrei, só fiquei de pé.